Dá tempo, meu diretor? Boa tarde, tio Nico. Vamos de chocolate? O povo falou. Tá aí, ó. Olha lá. É o chocolate aqui, ó. Chocolate pro chocolate. Rapaz, que tanto de vez que eu tô aqui, eu aqui, vendo eu mesmo e eu falando aqui que eu tô vendo eu falando de mim. Viu? Boa tarde, tio Nico. Vamos de chocolate toda hora. Eu não gosto de chocolate, não, com todo respeito, tá? Se tem um trinco que eu não gosto é chocolate. Não. É. Nada melhor um que bom chocolate depois de almoço. Nada melhor que um bom chocolate depois do almoço. Estamos assistindo vocês. Mando abraço a todos vocês que são nota 100 mil. Rita Feliciano, um beijo pra ela. Como é que é o nome do neném lá, hein? Não falou, né? Boa tarde, Nico. Aqui é o Wellington de Governador Valadares. Fala, Wellington. Tamo junto? Bairro Jardim do Trevo. O Trevo querido. Trevo é o bairro do nosso editorzão. Editorzão chefe. Manda um abraço pra mim e pra minha esposa, Maniele. Estamos ligados no BG. Você são nota 10. A esposa só não falou o nome da neném, né? É, mas fica me davendo aí, Wellington. Manda o nome dela depois. Boa tarde, Nico. Meu nome é Oliveiro e moro no bairro São José. Manda um abraço pra minha esposa, Elisete, que não perde o seu programa. Você é nota 1000? Ô, Oliveiro, não. Só que você saltar aí de Paraglada e você manda uma foto pra nós. Será que ele saltou no dia? Ele e a esposa? Pode saltar. Certo. Não, pagar pra mim não. Eu amo isso aí, gosto de ver, mas eu ainda não tive essa coragem não. Um abraço pra turma do voo livre aí, viu? Vocês são fera. Quando eu vejo vocês saltando lá, eu falo, Jesus. É, um dia eu vou chegar lá. Mas não precisa ter pressa não, senhor. Não tenho vontade de ser tão rápido não. Boa tarde, Nico. Você é demais. Não perca o seu programa. Que Deus proteja e abençoe você e sua família. Nico, oi. Manda um abraço pra minha irmã, Delfina, sua filha Mimi e seu pai Edilson, que mora no bairro Circo. Não perca o programa. Estamos todos ligadíssimos no BG. Eu e minha família amamos você e toda a sua equipe. Sou a Maria José do bairro São Paulo. Olha nós aí, um grande abraço. Todo mundo brindando. Que família é essa, hein? Que brinda tudo, hein? Nosso Deus, que top. Próxima. Ah, ela. Tava sumida. Vocês falaram ela aí. Mostrando todo o Vale do Oce pra nós. Olá, Nico. Eu, como sempre, sou ligadinho no Balan Geral. Sou sua fã. Sou a Gisele de Patinca. Fica com Deus. Um abraço pra você e toda a equipe. Tá ela aí dando rolê. Hã? Ela tá sem o cachorrinho hoje. O Brad Pitt, né? O nome dele. Boa tarde, Nico. Me chamo Esdras. E este é o melhor jornal da hora do almoço. Esdras e você tem um nome que eu gostaria de ter. Eu gostaria de chamar o Esdras ou o Nemias. Por causa dos dois da Bíblia. Ali era bruto, hein? Ali era bruto. Esdras é o nome top. O Esdras, você tá onde, Esdras? Me assistindo de onde, garoto? Estamos juntos, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Você é o melhor. Nota mil pra vocês. Nico, assista o seu programa todos os dias. Não perca por nada. Meu nome é Nilma Alves e moro em Mantena, Minas Gerais. Um beijo pra Mantena. Um beijo pra Nilma. Um beijo pra Nilma.